Todos os irmãos que estão aqui para participar desse culto, seja muito bem-vinda, irmã Eliana Alves, a paz Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã, amém? Todos os irmãos que estão aqui, eu gostaria de te pedir para você compartilhar o link da live, aleluia. E que assim essa palavra, né irmãos, é uma possibilidade que a gente dá de outra pessoa, né, ser abençoada através da palavra de Deus, através daquilo que Deus vai ministrar hoje aqui sobre as nossas vidas. Irmã Raipontes, seja muito bem-vinda, irmã Odina, irmã Simone, Deus abençoe todos os irmãos, sejam muito bem-vindos para a glória de Deus, aleluia. Deus tem algo poderoso, aleluia, para a honra e glória do nome dEle, para ministrar aqui nessa live através da minha vida para a tua vida. Que Ele cresça, que eu diminua, que a glória dEle desça e que eu desapareça, aleluia. Gente, eu não fiz live durante a semana porque minha garganta estava doendo demais, eu estava até assim meio inflamada aqui do lado de tanto falar alto, né, porque eu não sei falar ponderado, só sei falar esguelando, né, mas sem muita demora, vamos orar? Aleluia. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Vivo, Deus Maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui, papai, diante da tua presença. Meu Deus, eu apresento cada um dos irmãos que entrou aqui. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entra, Senhor, tu é o Deus da providência, tu é o Deus que sabe todas as coisas, eu sei que tu trouxe o teu povo. Senhor, foi para ouvir a tua palavra, foi para ser alimentado pelo teu Espírito, ser alimentado, ó Deus, pela tua palavra, ser renovado, ser restaurado. Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada um dos teus servos que entraram aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, cada um que entrou aqui para receber do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, toma a vida dele. Senhor, eu não sei, mas tu sabes, ó Deus, o que cada um está vivendo. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está passando. Eu apresento o problema, eu apresento a luta, eu apresento a situação. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, ó Deus, Senhor, os propósitos dos teus servos nas tuas mãos. É Espírito Santo, vai de encontro, vai de encontro, ó Deus, a necessidade. Vai de encontro, Senhor, aquilo que o teu servo está passando agora. Senhor, toma essa ovelha nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, entra com a solução, ó Deus. Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o teu servo tem reconhecido que somente o Senhor pode entregar, aquilo que esse vaso tem colocado, Senhor, diante da tua presença, e ele sabe, Senhor, que só o Senhor e mais ninguém pode dar. Pai, em nome de Jesus, entra com essa vitória agora. Tira essa barreira agora. Tira esse impedimento agora. Senhor, em nome de Jesus, venha me usar como profeta. Aleluia, pra responder, Deus, aquilo que tu queres, ó Pai, falar com teu povo. Senhor, venha me usar como profeta e traga uma resposta. Traga uma palavra profética, em nome de Jesus, sobre a vida daquele que entrou aqui, querendo escutar, precisando escutar. Pai, em nome de Jesus, entra com livramento agora. Entra com livramento na casa. Entra com livramento na vida do teu servo. Vai tirando, ó Deus, agora toda a barreira. Vai tirando agora do meio do caminho toda a Arapuca. Senhor, todo emaranhado do inimigo. Senhor, eita, Deus, ei, Senhor, em nome de Jesus, repreende agora. Deus, repreende todo o embaraço agora, Pai, em nome de Jesus. Toda a tua ação contrária agora, Senhor, todo o sentimento, Senhor, que não provém de ti, ó Pai, no coração, na mente, na casa. Espírito Santo, entra nessa casa agora. Espírito Santo, entra nesse coração que está ansioso, que está angustiado, que está preocupado, que não sabe mais como fazer, ó Pai, pra sair dessa situação, pra ter vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, entra como bússola. Senhor, entra direcionando, ó Pai. Senhor, tira agora, Senhor, o embaraço do meio do caminho. Senhor, tira agora o impedimento do meio do caminho. Tira agora o atrapalho de dentro dessa situação agora, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço agora, entra, Deus, em cada lá. Espírito Santo, entra aqui no lá. Espírito Santo, entra aqui nessa casa. Deus, entra nessa casa que o Senhor está me mostrando. E corta agora o laço. E corta agora a armadilha. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, corta agora o laço do divórcio. Meu Deus, em nome de Jesus, interceda agora a favor do teu servo. A favor da tua serva agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. A última palavra não é tua. A última palavra é do homem. Senhor, teu servo está aqui, ó Deus, clamando pela casa. Clamando pelo casamento dele. Clamando pela família dele. Senhor, que o inimigo quer entrar. O inimigo arrumou uma desculpa. O inimigo arrumou uma brecha, Deus. E quer entrar. Deus, e quer entrar, e quer dividir. Mas, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Espírito de divisão. Espírito de divórcio. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. A última palavra não é do homem. Não é do advogado. Não é do juiz. É tua. Senhor, em nome de Jesus, faz baixar agora. Faz baixar agora, meu Pai, toda essa lei. Eita, Deus, esse decreto. Meu Deus, Senhor, tu me mostra alguém aqui. Meu Deus, eita, Deus, ei. Uma carta de divórcio. Senhor, mas em nome de Jesus, revoga. De calabassurianda. Deus manda te dizer assim, olha, tem alguém aqui nessa live. E o Senhor me manda te dizer que Ele tá revogando. Revogando. Eita, Deus, uma carta de divórcio. Aleluia. Uma carta de divórcio. Deus manda te dizer. Eita, Deus, tô revogando. Ei, te prepara pra contar o testemunho. Eu tô visitando, de calabassuriando. E tô revogando esse negócio. Eu tô quebrando essa sentença. Eu tô repreendendo essa separação. Eita, Deus, o inimigo entrou assim, ó. De calabassuriando. E colocou no coração de alguém, sabe? Uma divisão. Uma divisão tão tremenda que a pessoa queria... Eita, Deus, a pessoa queria sair de dentro do lar. A pessoa queria desfazer o lar. E o Senhor manda te dizer. Não te entristeça porque eu tô quebrando esse mal. Ai, decanta. Não te entristeça porque eu tô desfazendo. Isso daí é obra do inimigo. Isso daí não é coisa da pessoa, não. De calabassuriando. Isso aqui é... Eita, Deus, olha. Deus tem discernimento, viu? Deus, ele nos dá o discernimento. Eita, Deus. Deus nos faz entender quando é o inimigo e quando é Deus, viu? E Deus tá dizendo. É obra do inimigo. Eu vou destruir. Eita, Deus. É obra do inimigo. Eu vou quebrar. Aleluia. Te prepara. Ei, Deus, mas eu ouvi o teu choro. Aleluia. Eu ouvi o teu choro. De calabassuriando. Não vai ter, não. Não vai ter divisão nesse lugar. Não vai ter separação nesse lugar. Eita, Deus. Não. Aquilo que você pagou o preço, o inimigo não vai ter esse poder de destruir. Aleluia. Porque o Deus é maior. E a última palavra não é de homens. A última palavra é de Deus. Deus tá te dizendo aqui. Se prepara. De calabassuriando. Pra ver eu, ó. Pra ver eu desfazendo. Pra ver eu convencendo. Eita, Deus. Mano te dizer. Olha, passou um vento. Aleluia. Esse vento passou e queria derrubar a tua casa. E queria trazer a vergonha. Mas o Senhor, mano, eu tinha que dizer. Olha eu aí repreendendo o vento. Olha eu repreendendo o vento aí, ó. De calabassuriando. Olha eu aí colocando as coisas no lugar. De calabassuriando. Deus, mano, eu tinha que dizer aqui uma aliança. Ah, de calabassuriando. Uma aliança. Eita, Deus. Uma aliança que foi feita por Deus. O inimigo queria dividir. Mas Deus entrou e quebrou. Aleluia. Deus entrou e quebrou essa aliança que o inimigo queria dividir. Aleluia. Deus desfez a aliança. De calabassuriando. Deus desfez o que o inimigo tava planejando. Recebe aí. De calabassuriando. Recebe. Oh, aleluias. Aleluia. Tem gente que entrou aqui nessa live. Pedindo resposta. Pedindo confirma. Confirmação de Deus. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Ei, alegra o teu espírito. De calabassuriando. Porque dente em breve. De covalabassuriando. Algo da parte de Deus. Vai acontecer. Tem gente que fez propósito. Fez propósito. Colocou na presença de Deus. E tá pedindo uma resposta. Tá pedindo confirmação dos céus. E o Senhor aí. Você entrou aqui esperando a resposta de Deus. Eita. Você entrou aqui querendo saber uma resposta de Deus. Acerca do teu propósito. Acerca de algo que tu colocou na presença de Deus. E Deus me trouxe aqui para a honra e glória do nome dele. Pra te dizer. Eu sou contigo nesse negócio. Eita. Deus. Eu sou contigo nesse negócio. Eu te darei essa vitória. E Deus manda dizer aqui poderosamente. Não. Não foi em vão. Aleluia. E Deus manda te dizer assim. Não foi em vão não. Tu tem descido. Tu tem orado. Tu tem buscado na madrugada. Eita. Deus. Por algo. E Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer. Ei. Se prepara. Porque tu vai cantar essa vitória. Se prepara. Porque tu vai contar esse milagre. Deus te trouxe aqui para te dizer. É estar de pé. Eu aceitei o teu propósito. Eu aceitei a tua oração. E eu te trouxe aqui para confirmar esse negócio. Eita. Deus. Eu te trouxe aqui. Aleluia. Tira toda a dúvida. Porque. Eita. Deus. Para tu saber que é Deus. Eita. Ainda por esses dias. Deus me dá assim. Deus me mostra assim. Um prazo de três dias. Dentro de três dias. Um grande sinal. Eita Deus. De covalaiba. Iovas subregas. Um grande sinal. Deus vai te entregar. Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. Um grande sinal. De cantarabasui andem. Deixa eu te dizer algo aqui. O sinal não é espiritual não. Aleluia. Não. Não é um sinal espiritual. Não é uma revelação. Não é uma profecia. Não é um sonho. Não é uma visão. Aleluia. Não. Não é uma palavra profética. Algo vai acontecer. Aleluia. Algo vai acontecer. Aleluia. Tão tremendo. Ei. Tu vai entender. Isso aqui é um sinal de Deus. Aleluia. Uma barreira vai cair. De cantarabasui ande. Algo vai acontecer. E tu vai entender. É sinal. Ei. Tu vai entender que é sinal. Aleluia. Deus está mandando eu falar para alguém aqui. Ei. Espera aí. Eita Deus. Que Deus vai confirmar esse negócio na tua vida. Se prepara. Eita Deus. Que tu vai receber. Viu. Tu vai receber uma resposta. Que tu colocou diante de Deus. Tu vai receber uma resposta. Aleluia. Uma resposta. Que vai alegrar o teu coração. Uma resposta. Deus. Que é. É uma resposta que tu está querendo. Ei. É algo que você está precisando. E você colocou. E Deus manda te dizer. Se prepara. Porque. Uai de costa lava suda. Que que rava sai. Eita Deus. De mistério. Dentro de três dias. Uai de cantos. Su revião dele manachou. Eita. Dentro de três dias. E uma resposta vai chegar na tua. Eita Deus. Uma resposta é a Deus. Viu. Eita Deus. Uma resposta vai chegar até você. Viu. De cantaraba suriando. E a Deus. Ei. É o socorro. Gente de Deus. É a confirmação. Para tirar toda dúvida. Ei. O sinal vai ser tremendo. Aleluia. O sinal vai ser poderoso. E toda dúvida que você está sentindo aí. Tem hora que seu coração fica aflito. Ei. Vai sair. Porque essa resposta. Ela vai ser. Meu Deus. Ela vai ser uma confirmação. Sabe por quê? Porque a resposta é algo que tu pediu para Deus. A resposta é algo que tu pediu para Deus. E tu fez prova com Deus. Tu fez prova com Deus. Aleluia. Para tu saber que é Deus. O negócio vai vir do jeito que tu colocou. Aleluia. É. A proposta vai vir do jeito que tu pediu para Deus. Aleluia. O negócio vai acontecer do jeito que tu colocou na presença. Porque Deus é Deus. Que não deixa os seus enganar. E não deixa o inimigo enganar os seus. Aleluia. Não deixa o inimigo enganar os seus. O inimigo pode até saber que Deus tem propósito sobre a minha e sobre a tua vida. Mas ele não sabe o desenrolar. Ele não sabe o trabalhar de Deus. Ele não sabe o jeito que Deus vai fazer. Deus está mandando eu dizer aqui para alguém. Pode tranquilizar. Pode tranquilizar. Porque, eita, Deus. Olha. A oração está aqui na minha presença. Aleluia. O que tu colocou está aqui na minha presença. Aleluia. Ei. Dentro de breve tu vai receber. Dentro de breve tu vai... Eita, Deus. Deus está mandando eu falar aqui para alguém. Ei. Eita, Deus. Algo tremendo. Uma trava. Eita, está saindo o teu caminho, viu? Está saindo o teu caminho. Uma trava. Eita, Deus manda eu te dizer bem assim. Eu vejo a palavra assim, ó. Destravando. Viu? One, the, for, so, me, que, ah, ser, andas. Destravando. Liberando. Mudando. Aleluia. Ei. Quem entende das coisas espirituais sabe que trava. Ei. Que trava é algo que, algo que estava segurando. Ei. Todo mundo sabe que trava é quando o inimigo atravessa no meio. E fica querendo atrapalhar. Aí aparece uma trava. Quando Deus diz assim, estou lançando por terra. É porque alguém está guerreando na terra. Alguém está guerreando e nas regiões celestiais Deus está operando. Aleluia. Quando Daniel orou. O anjo Gabriel desceu. E o inimigo atravessou no meio. Mas Miguel desceu, guerreou. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Está tirando do meio. Daniel estava orando. E o anjo desceu. O Senhor disse, olha, desce, Miguel. Porque o Senhor disse, desce, Miguel. Porque o meu servo está guerreando. Desce, porque o meu servo está guerreando. Aleluia. E o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, todo mundo já sabe. Que aquilo ali era uma potestade maligna. Que tinha se levantado. Ele disse, olha, o príncipe da Pérsia se levantou. Mas desce lá. Eita, que esse Deus é poderoso. Você está entendendo que Deus tirou o que tinha no meio atrapalhando? Você está entendendo a trava? E quando Deus quer dar, não adianta ninguém se levantar. Não adianta o inimigo se levantar. Se levanta para ter vergonha. Porque ninguém pode resistir ao poder. Ninguém pode resistir à vontade. Ninguém pode resistir à lei de Deus sobre a tua vida. Aleluia. O mandamento de Deus. E o mandamento dele sobre você é que haverá vitória. O mandamento de Deus é que eu já liberei. Aleluia. O mandamento de Deus é, se prepara. Eita, glória a Deus. Eu estou sentindo uma moção poderosa. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus trouxe você aqui. Meu Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Deus está mandando eu dizer para uma pessoa que está aqui na live. Está preocupado. Está preocupado. O Senhor manda eu te dizer. Não te preocupa não. Tu está aqui ouvindo a minha palavra. E eu estou cortando o laço. Eu estou cortando o laço. Eita, Deus. Eu estou guerreando no meio dos teus. Eu estou guerreando no meio da tua casa. Eu estou guerreando lá naquele lugar. Ei, não se preocupa não. Descansa em mim. Que eu tomei a frente dessa peleja aí. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Ei, o que é teu inimigo não entra na tua casa. Para arrancar não. De cantar a basurianda. O Senhor manda eu dizer. Não, Ele não entra. De covas nebianda. Porque eu lanço os planos dele por terra. Aleluia. Deus manda eu dizer. Só para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Que eu falo. Amanhã tu vai ficar sabendo de um grande milagre que eu estou fazendo agora. Xeriova nas. De um grande milagre que eu estou liberando agora. Um grande livramento. De cantar a basurianda que eu estou operando agora. Eita, Deus. Tu vai saber. Aleluia. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Um grande livramento. Deus está liberando agora para você. Está liberando agora aí. Eita, Deus. Sobre a tua casa. Sobre a tua casa. Livramento do céu. Aleluia. Miguel desceu. Eita, que poderoso. Miguel desceu e está guerreando, viu? Miguel desceu e está pelejando. E Deus manda eu te dizer. Meu filho, tu saberá da notícia. Que a potestade caiu por terra. Eita, Deus. E alguém teve um livramento poderoso. Aleluia. Alguém que te preocupa muito. Alguém que é importante para você. De cantar a basurianda. E Deus manda eu te dizer. Eu estou pelejando. Eu estou guerreando. Remantou a basurianda. E tem alguém aqui que... Eita, Deus. Mas Deus está me dando prazo. Gente, olha. Eu não sou... Eu sou assembleiana. Assembleiana é meio cismático. Negócio de prazo. Mas Deus está mandando eu dizer. Não estou pregando para... 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 Não, gente. Mas é porque o meu sistema é esse. Né? É muito difícil eu dar tal uma coisa. Dos meus 25 anos de crente. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu acho que se eu dar até. Foram as 5 ou 6 vezes. Porque o Espírito Santo me manda eu dizer. Para alguém aqui. Meu Deus. Olha. Eu vejo uma transformação. Eu vejo uma transformação aqui. Tão grande. Dentro de um... Dentro de um lar. Eu vejo uma transformação. Tão poderosa de Deus. Que eu não posso te dizer que... Que não é Deus. É Deus. Eu não posso guardar isso para mim. Porque eu sei que você veio aqui. Com um coração aflito. Querendo receber essa palavra. Alguém aqui entrou cheio de fé. Fé no... Eita. Fé no Filho do Homem. Fé no Todo-Poderoso. Aleluia. Ei. Você entrou aqui dizendo. Senhor. Eu preciso de uma resposta. Porque eu não aguento mais pelejar. Eu não aguento mais pelejar por essa pessoa. Eu não aguento mais pelejar por essa situação. Senhor. Ou tu me responde. Ou eu largo para lá. Porque eu não aguento mais. De calabasuriando. Olha só. Deus ouviu. Ei. E Deus manda te dizer. Olha. Meu Deus. Escuta. Vinte e quatro horas. Viu. Vinte e quatro horas. Tu vai ver algo. Aleluia. Tu vai ver que Deus muda num de repente. Tu vai ver que Deus transforma num de repente. A Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo. Paulo. Mas levantou Saulo. Aleluia. Deus manda te dizer que ele vai fazer um milagre imediatista. Algo urgente. Aleluia. Ei. Tem tempo. Eita que tem tempo que essa prova tá. Tem tempo que tu ora. Mas nenhuma das tuas orações ficaram lá naquele travesseiro. Nenhuma das tuas orações ficou no pé da cama. Nenhuma. Ei. Nenhuma das tuas orações. Não. Deus me mostra você orando dentro da tua casa. Orando de mão estendida. Nos quatro cantos. Entrando em quarto. Botando a mão na cama de fulano. Botando a mão no travesseiro. Sabe. Profetizando. Aleluia. Ei. Só quem tem o Espírito de Deus entende o que você tá passando. Aleluia. Só quem tem o Espírito de Deus entende a tua oração. E Deus me trouxe aqui pra te dizer. Ele enviu tudo. Eita, Deus. Ele enviu você ungir na casa. Ungir na roupa. Eita, Deus. Ungir na roupa. Eita, Deus. Decretando libertação. Decretando transformação. Deus me trouxe aqui pra te dizer. Num prazo de vinte e quatro horas tu vai ver algo tremendo. Vinte e quatro horas. Deus tá mandando. Eu vou dizer pra uma pessoa aqui. Uma pessoa especificar. Toma posse. Aleluia. Toma posse que Deus é tremendo. Deus não te trouxe aqui por acaso. Nem me trouxe. Tô até com a garganta. Meia dolorida. Eu não tô nem fazendo live direito. Por causa da minha garganta. Tô falando até moderado. Viu. Deus te trouxe aqui pra isso. Aleluia. Deus me mostrou você ungir na casa. Ungir no travesseiro. Aleluia. Eita, Deus. Ei. Ungindo. Eita, Deus. E aí. Ungir na cama. Ungir nas roupas. Profetizando dentro do quarto. E Deus manda te dizer. Eu escutei. Palavra tem poder na terra. Viu. Aleluia. Palavra tem poder. Eita, Deus. Não há mais palavra de ovelha. Palavra de quem crê. Aleluia. Palavra de quem tá debaixo do sangue de Jesus. Tem poder sim. Deus manda te dizer. Eu quebrei a sentença. Eu quebrei a sentença que tava levantada, viu? Eu quebrei a sentença que era desfavorável. Eu fechei. Eu fechei a sepultura e revertei. E revesti o quadro. Aleluia. E revesti o quadro. Deus tá dizendo pra alguém aqui. Se prepara. Eita, Deus. Porque tem gente que vai dizer pra você. Meu Deus. Eu mandei tu largar de mão. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Porque agora eu tô vendo. Eu tô vendo o que só você via. Ei. Só tu vê esse negócio. Só tu vê a libertação. Só tu vê a transformação. Só tu vê o milagre. Mas é porque Deus é contigo. Aleluia. E quem tem olhos espirituais consegue ver além. Quem tem olhos espirituais consegue ver além. Enquanto que os outros veem a casca. Deus morre. Ei. Quem tem espiritual. Quem é espiritual. Vê por dentro. Vê o que Deus está fazendo. Deus manda te dizer. Eu tô fazendo um reboliço santo dentro da vida de alguém. Eita. Gente, eu ia pregar outra coisa. Aleluia. Deus me deu uma mensagem lá sobre o bom samaritano. Aleluia. A parábola do bom samaritano. Mas eu acredito que essa mensagem aqui. Ela é de Deus pra alguém. Sabe por quê? Porque o bom samaritano ele tava jogado no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. O bom samaritano ele tava jogado. Aliás, passou. Um homem estava jogado. E o bom samaritano passou lá e resgatou aquele homem. E cuidou daquele homem. E zelou daquele homem. E ainda pagou todas as dívidas daquele homem. Deus tá dizendo aqui pra mim. Eu sou resgatador. Meu Deus. Que coisa. Eu sou resgatador. Viu? Aleluia. Eu sou resgatador. Eu tô resgatando aí algo teu. Das mãos do teu adversário. Aleluia. O adversário tava no controle até agora. Aleluia. Até agora. Porque Deus me manda te dizer que ele deu um... Ele colocou assim um basta. Ei. Não é tudo que Deus deixa o inimigo fazer não, viu? Não é tudo que Deus permite o inimigo fazer não. Deus coloca freio. Não é tudo que Deus aceita o inimigo fazer. Eita Deus na tua casa. Não é tudo que Deus permite o inimigo executar não. Tudo tem limite. Aleluia. Tudo tem limite. Deus manda te dizer pra alguém que tem limite. Eu coloco limite no inimigo. Eita Deus. Eu vou colocar um basta. Aleluia. Eu vou colocar um basta. Aleluia. Porque ei. Quem... Eita Deus. Quem põe os limites sou eu. Aleluia. Quem põe os limites sou eu. O Senhor falou pra... Pra Satanás. Olha. Tu toca nos bens. Tu toca nos bens. Tu toca na saúde. Mas nele tu não toca. Na alma tu não toca. Quer dizer. O inimigo não vai. Ei. Tem... Deus coloca limites. Aleluia. Deus tá mandando eu dizer pra você. Eu coloco limite. Eita Deus. E eu não aceito. Eu não aceito o inimigo se irandar com você. Eu não aceito o inimigo se encarnecer de você. Eu não aceito o inimigo triunfar sobre esse negócio. Eu não aceito. Eu não aceito. Aleluia. Deus manda dizer pra alguém aqui. Maior sou eu na tua vida. Maior sou eu na tua casa. Aleluia. Pode vir uma legião. Mas eu sou contigo. E eles não te vencerão. Aleluia. Pode ter... Ei. Olha só. A Bíblia diz que eram o quê? Eram o quê? Na Pérsia. Quer dizer. Era uma legião. Era um principado que se levantou. E o Senhor não mandou um exército grande, não. Aleluia. Deus mandou apenas Miguel. Você tá entendendo? Que o teu Deus é soberano sobre esse negócio? O teu Deus é ei. A palavra final é dele. Tava nas garras do inimigo até agora. Aleluia. Recebe. Deixa registrado. Tava até agora. Até agora. Mas daqui em diante... Eita, Deus. Tá no controle de Deus. Aleluia. Daqui em diante. Tá no controle de Deus. Deus manda te dizer. Eu tô tirando das garras. Aleluia. Eu tô tirando do domínio do inimigo. Aleluia. Deus tá te dizendo aqui. Que o inimigo tava controlando o espaço. O inimigo tava controlando as atitudes. O inimigo tava controlando até as vezes. Até o que saia da boca. Mas agora Deus tirou. Deus manda dizer aqui pra alguém. Eu cortei o laço que havia. Eu tirei. Eita, Deus. Ei. Eu libertei. Eu quebrei a corrente. Aleluia. Eu quebrei a corrente. Eu desfiz os cadeados de Calabassurianda. E liberei. Tirei o controle das mãos do inimigo. Pra colocar... Eita, Deus. Aleluia. Pra colocar nas tuas mãos. Amém? Deus manda te dizer. O controle da situação vai pra tuas mãos. Meu Deus. Que coisa poderosa. O controle desse negócio vai voltar. Se vai voltar é porque um dia foi ter. Aleluia. Se vai voltar é porque um dia... Eita, Deus. Você tava no controle. E o Senhor manda te dizer. Não te preocupa, não. Porque quando eu dou a ordem. Eu faço chegar até você. Aleluia. Eita, Deus. E colocar o controle nas tuas mãos. Isso aqui é espiritual. Uma situação... É... Tinha fugido do controle. Mas Deus manda te dizer. Eita, Deus. Eu vou entrar pra colocar de volta no controle. Meu Deus. Tinha... Eita, Deus. É... Tava tudo bagunçado. Eita, Deus. Mas Deus manda te dizer. Eu vou organizar. Eu vou organizar tudo. Aleluia. E eu... Ei. Eu vou organizar. E vou colocar no controle das tuas mãos. Aleluia. Deus manda te dizer. Eita, Deus. Olha. Vou dar uma ordem ao teu respeito. Vou dar uma ordem ao teu respeito. Que o teu inimigo. Aleluia. Vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer. Aleluia. A Bíblia diz que... O inimigo falou pra Jesus Cristo. Deixa eu cirandar com Pedro. Jesus Cristo intercedeu e não deixou. Eita, glória. Você tá entendendo? Deus manda te dizer. Eu não vou deixar. Os planos do inimigo entrar. Eu não vou deixar o inimigo perseverar. Oh, mas se tu soubesse como isso aqui é poderoso. Tu dava um glória. Tu registrava um glória aí. Aleluia. Tu registrava um aleluia nos comentários. Aleluia. Deus sabe quem dá conta de ser penerado e quem não dá. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo intercedeu. O inimigo teve que bater em retirada. Você tá entendendo que Deus tá no controle? Você tá entendendo que você vai ser vitorioso? Você tá entendendo que você vai sair por cima? Você tá entendendo que Deus tá te dizendo que, ei, que, eita, Deus, que a tua alegria será grande? Que a tua oração, que o teu propósito, que a resposta que você queria, eita, Deus, se Deus ia resgatar? Se, eita, Deus, ainda ia valer a pena? Eita, Deus, se tudo que você fez, aleluia, se ia valer a pena? Eita, tu entrou aqui com o coração partido? Tu entrou aqui, eita, Deus, todo machucado? Aleluia. Tem gente que entrou aqui até com vontade de desistir daquilo que tava buscando, desse negócio. Com vontade de desistir, de buscar, porque a luta era grande, e tu não tava vendo nada acontecendo. Tu não tava vendo nada mudando, mas o Senhor me manda te dizer. Aleluia. Olha, Deus é poderoso. Aleluia. Deus me manda te dizer. Ei, espera, que horas são essas, gente? Marca o horário de hoje. Faz aí 24 horas. Eita, Deus, 24 horas. Meu Deus, coisa poderosa. 24 horas. Você tá pensando que Deus não marca a data? Oh, Deus marca a data. Deus marca a data e Ele sabe porque que Ele tá marcando a data. Ele sabe do tamanho da guerra que você tá travando. E Ele sabe que você precisa de uma resposta de calabassurianda. Deus sabe quem é o gigante que você tá enfrentando. Aleluia. Deus não faz isso pra satisfazer a vontade própria de ninguém. Ele faz isso porque Ele sabe o tamanho da tua luta. Ele sabe o tamanho da tua peleja. Só você e Deus sabe. Os limites que você tem rompido. Rompido. Aleluia. Pra ter essa vitória. Aleluia. Pra haver essa benção. Ah, de calabassurianda. Deus sabe que você tem lutado. Lutado como um valente. Tem resistido muita coisa. Aleluia. Pra receber essa benção. Eita, Deus. E Deus te trouxe aqui. Foi pra te dizer não. Só eu e você. Ninguém tá aí do teu ladinho. Sabe o tamanho da tua luta. Só você e Deus. Aleluia. Só você e Deus sabe o que você enfrenta. Aleluia. Sabe o que você passa. Ei. Porque as pessoas elas verem. Mas elas não sentem o impacto que você sente. Você tá entendendo? As pessoas podem ver a tua luta. Mas elas não sentem o impacto da luta. Aleluia. Elas não enfrentam a luta como você enfrenta. E Deus me manda te dizer. Ei. Por causa disso. Ah, de calabassurianda. É que a vitória será poderosa. Por causa da luta. De calabassurianda. Por causa do que tu tá enfrentando. Eita, Deus. É que Deus me trouxe aqui. Deu ovo às nebeandas. Para te dizer. Aleluia. Eu sou com você. Aleluia. Ei. Para te dizer. Você já venceu. Meu Deus. Você já venceu. Amém. Você já venceu. Se prepara agora para receber. Esse troféu de vitória. Essa benção. Deus tá mandando eu dizer para alguém aqui. Tu já venceu. Aleluia. Eita, Deus. Eu não vejo mais a prova. O que eu vejo agora é Deus. Eita, Deus. É Deus descendo. É Deus descendo de cantarabassurianda. Para te honrar. Aleluia. E o que eu vejo agora é Deus descendo. Nesse lugar. Aleluia. Para colocar honra. Aleluia. Para colocar uma vitória tão sonhada. Meu Deus. Tão desejada. Tão esperada. Eita, Deus. Tão sonhada. Você não faz ideia. Aleluia. Você ainda não viveu esse milagre. Você deseja esse milagre. Mas você ainda não sentiu a alegria desse milagre. Ah, mas tu vai sentir. Porque o Espírito Santo me diz. Ei, diga para ele. Oh, decantarabassurianda. Que ele não vai vencer. Não, ele já venceu. Oh, decanta. Diga para ele que eu já provei esse negócio. Diga para ele que eu já provei essa vitória. Eu já liberei essa honra. De cova nabassou. Eu já liberei esse milagre. Decantarabassurianda. Eu já liberei essa vitória. Eu já destravei esse negócio. E ovas nebiandarabassurianda. E para ele, Deus. Tu vai se alegrar. Porque o Espírito de Deus vai confirmar. Porque Deus não deixa ninguém alheio. Deus não deixa ninguém na dúvida. Decantar chocouvalabassurianda. Eu não sei se o inimigo disse ao contrário. Mas aí fica com aquilo que vem de cima. Porque quem sabe da tua vida é o teu Deus. E se ele disse que é a tua... Eita, Deus. Que é essa prova. Aleluia. Tu já venceu ela. Se ele disse que ele já te aprovou nessa prova. Você está entendendo? Ei. Quem já fez concurso aqui sabe. Quem já fez concurso aqui sabe. Que quando a gente passa no concurso. Quando a gente é aprovado. Ei. A vitória já é certa. O que a gente tem que ficar. É só na vigilância. Para na hora que ele chamar. A gente tomar posse. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Você já... Eita, você já venceu esse negócio. É, é. Só está esperto. Deus manda te dizer. Ei. Vou te chamar para tomar posse. Vou te chamar para tomar posse. Porque já é teu. Aleluia. Já é teu. Eita, Deus manda... Olha só. Eu vejo o teu nome. Aleluia. Numa lista. Aleluia. No centro da lista está escrito aprovados. Aleluia. O Senhor manda te dizer. O teu nome está lá. Eita, Deus. O teu nome está lá. Eita, eu vejo esse nome escrito assim verde, sabe? O teu nome lá. Uma lista gigante. Quem é espiritual sabe que isso aqui é coisa de Deus. Que Deus está falando contigo. Aleluia. Eu estava falando sobre concurso. E o Espírito Santo me deu esse mistério. Que me deu essa palavra. Uma lista gigantesca. Aleluia. E eu vi o teu nome. E o Senhor fala-se no meu ouvido. Diga pra ele. De calar. Se preparar. Xerian da rabassurian da. Pra tomar posse. Aleluia. Pra ser chamado pra tomar posse. Pra ser chamado pra passar pelas portas. Pra ser chamado. Porque o nome dele está na lista dos aprovados. Aleluia. O nome dele está na lista daqueles que... Eita, Deus, que foram aprovados. Que foram chamadas. Olha, não sei que mistério é esse, não. Ei, Deus, mano. Eu tinha que dizer. Meu Deus. Olha, eu vejo Deus. Olha, Deus. Ele é perfeito. Tu colocou na mão de Deus. E eu ia entender. Deus, mano. Eu tinha que dizer. Aprovado. Sou eu que estou te aprovando por esse negócio. Sou eu que vou fazer você passar. Aleluia. Sou eu que vou... Eita, Deus. Sou eu que estou te preparando. Amém? Sou eu que estou preparando essa honra. De calabassurinha. Dessa honra vai chegar. Porque Deus preparou ela pra você, viu? Esse negócio é... Eu não sei. Eu não sei... Que negócio é esse. Mas é algo que alguém aqui colocou na presença de Deus. Aleluia. E Deus me manda te entregar desse jeitinho. Do jeitinho que eu recebi aqui. Pra honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. E Deus manda eu te dizer. Pode se preparar. Deixa eu te dizer algo aqui. Eita, Deus. Eita, Deus. Tu vai ficar sabendo, viu? A notícia vai chegar. Que tu está na lista dos aprovados. Eita, Deus. E quem te aprovou foi Jeová. Foi Jeová que fez você entrar. Foi Deus que fez você chegar. Foi Deus que colocou o teu nome lá. Ai, de calabassuriana. Deus colocou o teu nome. Tu vai entrar porque é Deus na terra. De calabassuriana. E o Senhor manda eu te dizer. Se prepara. Porque eu ainda sou Deus que antecipo. Aquilo que estava atrasado. Eita, Deus. Aleluia. Eu antecipo. De calabassuriana. Aquilo que estava atrasado. Que era para acontecer. E que estão jogando para frente. Estão jogando para frente. E Deus manda eu te dizer. Olha eu antecipando aí. Olha eu entrando aí. Para antecipar esse negócio na tua vida. Para antecipar essa vitória. Aleluia. Deus manda eu te dizer. Eu estou acelerando o processo. Amém? Para tu. Eita, Deus. Para tu chegar. Para tu sentar. Alimentar. Aleluia. Olha só. Todo mundo vai saber que foi Deus. Eita, Deus. Todo mundo vai saber que foi Deus na tua vida. Porque tu tem dito. Olha, Deus vai me fazer passar. Deus vai me fazer entrar. Aleluia. Tu tem dito. Tu tem dito. Senhor, olha. Tu vai fazer eu entrar. Tu vai fazer eu passar. Tu vai fazer eu chegar lá. Não importa. Eita, Deus. Não importa os empecilhos. Não importa o tanto de gente que tem. Mas o Senhor vai me fazer entrar por aquelas portas. De calabassuriana. E Deus honra. Eita, que Deus é poderoso. Deus honra. Eita, Deus. Deus manda dizer. Eu vou te honrar. Aleluia. Eu vou te honrar. E tu vai entrar. De calabassuriana. Tu vai chegar. Deus manda dizer para alguém aqui. Se prepare. Porque Deus está preparando você para entrar num lugar aí que só você sabe. Você sabe que você colocou na presença de Deus. Você sabe que você... Eita, Deus. Você se esforçou. Você pagou o preço. Você investiu. Você se dedicou. Aleluia. Você se dedicou. Você se entregou para esse negócio. Amém? Ei. Deus manda te dizer. Tu vai saber que eu sou Deus. Ei. Tu vai saber que eu sou Deus. Eita, que Deus manda te dizer. Senhor, olha. Quando tu vê que Deus está te colocando num dos primeiros lugares. Meu Deus. Que Deus poderoso. Deus está te colocando num dos primeiros lugares. Aleluia. Eita, Deus. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo... Ei. Deus ainda... Eita, Deus. Deus está fazendo algo tão tremendo que eu vejo Ele te colocando. Eita, Deus te colocando num dos primeiros. Aleluia. E Deus manda te dizer. Se prepare. Porque Deus vai fazer você alcançar. Eu vejo algo grande aqui. Na palma da tua mão. Aleluia. Eu vejo algo grande aqui. Na palma da tua mão. Aleluia. Vejo muita gente cantando parabéns pra você nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Vejo muita gente decantarabassurianda. Eita, Deus. Ei. Te parabenizando por essa vitória, viu? Ei. Te honrando por essa vitória. Aleluia. Tu colocou na mão de Deus. E Deus manda te dizer. E eu vou fazer você entrar. Tu colocou na minha presença. E eu vou fazer você passar. Aprovado você já está. Se prepare pra ser chamado. Porque Deus já te colocou na frente de muitos. Eu não sei porquê. Só Deus só sabe. Só Deus sabe da explicação do trabalhar dele. Mais ninguém. Aleluia. Só Deus sabe. Eita, Deus. Quando Deus quer honrar. Eita. Não tem quem tem que atrapalhar. Aleluia. Ei. Deus quer. Ei. Olha só. Deus conhece você. Amém? Deus conhece você. Ele sabe. Deus está me mostrando alguém aqui. Eita, Deus. Deus está te levando pra esse negócio. Deus está te levando pra essa vitória. Porque o nome de Deus não sai da tua boca. Mesmo na prova. Aleluia. Tu tem glorificado a ele. Tu tem glorificado os céus por causa disso. Meu Deus. Que coisa tremenda. Aleluia. Tu tem glorificado. Tu tem. Eita. Tu tem confiado em Deus. Tu tem. Eita. Tu não tem acreditado. Aleluia. Naquilo que dizem. Mas tu tem confiado nos céus. Tu tem confiado naquilo que vem de Deus. Naquilo que vem do alto. Aleluia. Eu vejo Deus honrando a tua fé. Eu vejo Deus honrando o teu ministério. Honrando a tua profissão. Eu vejo Deus te honrando nesse lugar. Dê. Cantar a basura e anda. Recebe. Aleluia. Recebe meu querido. Amém. Deus abençoe você. Se prepare. Eita. Que Deus está me mostrando. Gente. Aqui é assinando diploma. Vou entregar. Aleluia. Vou entregar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Tu pagou o preço. Gente. Gente aqui. Que pagou o preço. Ei. Não temas não. É. Deus manda te dizer. Tu vai terminar esse negócio. Começou. Não vai parar não. Não vai ficar pela metade. Aquilo que eu prometo. Eu mesmo garanto. Que aconteça. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Que trancou a matrícula lá. Meu Deus. Você trancou sua matrícula. Viu. Você estava fazendo a faculdade. Você trancou. E agora eu vejo Deus destravando tudo. E dizendo. Se prepara. O teu sonho não vai ficar trancado não. Porque o teu Deus não é limitado. O teu Deus não é limitado não. Vaso. Aleluia. O teu Deus ainda pode. O teu Deus não precisa de ocasião para fazer milagre não. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Eu vejo você. Eu vejo Deus colocando nas tuas mãos condição para você terminar esse negócio. Condição para você. Eita Deus. Para esse negócio te alcançar. Se prepara aí. Te vejo. Eita Deus. Se prepara que Deus está me mostrando que você sabe recebendo, assinando o diploma, recebendo essa benção. Amém? Se recebe. Recebe aí. Aleluia. Deus abençoe todos vocês que estão aqui até agora para a honra e glória do nome do Senhor. Você que ainda não segue o canal. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Amém? Deus abençoe você de maneira poderosa. Quando você deixa o seu like, o YouTube, ele impulsiona o vídeo. Ele indica o vídeo para mais alguém. Amém? Um beijo no seu coração. Boa noite. Um domingo maravilhoso para você. E a paz, meu Jesus. Amém? Amém?